Você faz e faz e faz divisões e continua errando e ninguém vem e fala pra você, olha, é aqui que você erra? Então vem cá que eu vou te contar aonde você está errando na divisão. Bom, se aparece uma divisão aqui por 6, olha, uma divisão por 6, um número só, tá aqui ó, 12.183 dividido por 6. Quer ver o que você está fazendo de errado? Seguinte, você começa dividindo 12, então 2 vezes 6 é 12, 12 menos 12 é 0, desceu 1. Ah, desceu 1, ele não dá pra dividir desse o próximo número. Então desceu 18 e agora 3 vezes 6 é 18, 18 menos 18 é 0, desce o próximo número que é o 3. Chega na hora do 3, você nem sabe o que fazer, eu lembro que tinha um tal de 0, tinha um tal de vírgula. Por aqui você já viu que aqui é um dos lugares que você erra. Tá, mas você lembrou que você tem que acrescentar uma vírgula aqui e um 0 aqui embaixo. E agora o número vezes 6 que vai dar 30, opa, é o 5. 30 menos 30 é 0. Aí você vai confiante, porque afinal de contas a divisão está aqui. E aí o que acontece? Ela está errada. Sabe aonde você errou? Aqui. É aqui que você erra. Quando você desce o número e não divide ele só porque ele é menor. Ah, Michela, mas tem uma regrinha pra isso. Tá bom, mas o que aconteceu com a regrinha? A maioria esquece essa regrinha. Como esquece a regrinha? Faz sempre o mesmo erro e erra sempre no mesmo lugar. Que desceu o número, ele é menor. Não dá pra dividir, já desce o próximo número de uma vez. E aí, ó, não adianta mais fazer nada. A divisão já está errada. Ela começou a ficar errada aqui, ó, nesse primeiro número. Quer saber agora como fazer da maneira certa? Porque não adianta nada você me falar aqui, ó. É aqui que você erra sem trazer a solução. E é claro que eu vou te mostrar agora a maneira correta de fazer divisão. Tá aqui a minha divisão. E aí, antes de começar, só quero que você coloque uma informação aí que eu acho que muitas pessoas não te contam. Que a tabuada, embora você pense que ela comece aqui, ó, seis. Eu acho que não vai aparecer. Deixa eu colocar aqui, ó. Que ela começa... Onde eu vou colocar? Meu Deus. Aqui. Seis vezes um, que é seis. Ela começa aqui no seis vezes zero, que é zero. Então, a tabuada começa aqui e por falta dessa informação, você está errando. Quer ver só? Aqui a gente começa fazendo a divisão, tá? Vou pegar o doze para dividir. O número vezes seis, que vai dar doze. Vou até pegar outra cor aqui, porque... Preciso agora de um número vezes seis, que vai dar doze. Eu chego perto de doze. Esse número é um dois, né? Doze vezes seis é doze. Doze menos doze é zero. Vou descer o um aqui. Se eu desci o número, eu preciso dividir esse número. Mas como, Michela, eu vou dividir? Lembra que eu acabei de fazer? Eu só preciso de um número vezes seis, que chegue mais próximo de um. Se o seis vezes um é seis e ele passa, eu vou pegar o número anterior. Então, qual o número vezes seis, que chega mais perto de um? É o seis vezes zero. E eu faço o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu vou fazer a subtração. Zero vezes seis é zero. Então, eu faço um menos zero. Um. Esse um, gente, você não vai dividir. Você acabou de fazer a subtração e deu o resto. Igual eu tinha o zero de resto para descer o próximo número. Se sobrou um de resto, agora o próximo passo é descer o próximo número. Então, aqui agora eu desço oito. Agora sim, qual é o número vezes seis que vai dar dezoito? É um três. Três vezes seis, dezoito. Dezoito menos dezoito é zero. Sobrou zero de resto. Sobra resto, vou para o próximo passo, que é descer o próximo número. Descer o três e aí eu tenho que fazer o quê com esse número antes de pensar em qualquer coisa, gente? Descer o número, divide o número. Vamos lá. Só preciso de um número vezes seis que chegue próximo de três. Qual número é? Esse mesmo. O zero. Zero vezes seis é zero. Faço três menos zero. Três. Esse três, ele é o resto. Acabei de fazer três menos zero. Três. Ele é resto. O que eu faço depois que eu tenho o resto? Desço o próximo número, mas não tem número mais para dividir, ou não tem número mais para descer. Então, eu preciso de alguma coisa para falar. Nossa, gente, não tem mais número para descer. Sabe quem faz esse papel de avisar que não tem mais número para descer? A minha vírgula. E é a única coisa que a gente coloca aqui, a vírgula. Porque o zero eu não coloco. O zero eu faço aqui a divisão como eu fiz com qualquer outro número. Agora que eu coloquei a vírgula, que não tem mais número para descer aqui com o meu resto, mas eu preciso continuar a divisão, eu começo a acrescentar zero. Acrescentei um zero. Agora a gente divide. Qual é o número vezes seis? Que vai dar trinta. É o cinco. E aí trinta menos trinta é zero. Se você está pensando que está errado, que você nunca viu isso e está errado, simplesinho, a gente resolve isso aqui. Se você pegar esse número e multiplicar por seis, tem que voltar aqui. Então, pega esse número aqui, faz ele vezes seis. Vamos fazer aqui agora. Seis vezes cinco é trinta. Vão três aqui. Seis vezes zero, zero. Mais três é três. Seis vezes três, dezoito. Vai um, seis vezes zero, zero. Mais um. Um, seis vezes dois é doze. Aqui tem uma casa decimal. Então, aqui também tem. Olha o número que ficou. Doze mil cento e oitenta e três vírgula zero. Esse vírgula zero a gente não precisa colocar. Então, vai ficar doze mil cento e oitenta e três. E esse aqui era o número que eu tinha aqui, tá? Então, a gente pode sim fazer essas subtrações aqui para o zero. Eu posso sim colocar o zero aqui, porque a minha tabuada começa pelo zero. E aí? Você já tinha aprendido a fazer divisão da maneira correta? Sem ter tanta regrinha que a gente acaba esquecendo com o tempo? Se sim, deixa aí nos comentários. Mas, gente, se você lembra da regrinha, eu não vou falar qual é a regrinha. Se você sabe qual é a regrinha, quando a gente desce o número e ele é menor, se você sabe da regrinha, coloca ela aí. Vamos ver se você realmente sabe qual é essa regrinha. Desafio. Coloca a regrinha aí para mim, por favor. E já aproveita e a gente coloca aí. Ajuda a professora Michelle aqui e coloca. Eu aprendi, claro. Te espero na próxima aula. Um super beijo e tchau. Tchau. Tchau.